Folks, vocês estão prontos? Eu espero que estejam, porque hoje eu vou apresentar pra vocês minhas três canções favoritas do Ben Howard. Eu tenho alguns cantores favoritos, mas favoritos mesmo. E o britânico Ben Howard é um desses caras. Muitos de vocês devem ter conhecido o Ben assistindo aquele documentário Austin to Boston. Mas faz muito tempo que esse cara tá nas minhas playlists e eu resolvi selecionar três canções dele que eu gosto pra caramba e apresentar pra vocês. Eu vou começar com uma de suas músicas mais novas, I Forget Where We Were. Música que dá nome ao seu mais recente disco, lançado ali em 2014. As canções do Ben são melancólicas, longas, reflexivas, mas pra mim elas têm uma beleza extraordinária. Essa canção especial, ela é como se fosse uma retrospectiva. Ele passa muito tempo mergulhado nas suas composições, fazendo música e tal, e de repente ele se vê rodeado de informações, de notícias, das coisas que estão acontecendo ao redor dele e ele nem se tocou. Então aí ele percebe, Nossa, eu esqueci onde eu tava. Pura poesia. Gente, esse cara é demais. Música que eu vou falar pra vocês é de longe uma das minhas favoritas. Essa música tá lá no primeiro disco do cara, que foi lançado em 2011, e é uma canção extremamente positiva. É aquela música que passa a verdade toda na tua cara e te manda encarar a vida. Não importa o que aconteça, mantenha sua cabeça erguida e seu coração forte. E pra fechar, uma música que não é do bem. Mas depois o que ele fez com ela, é como se fosse. Sabe o hitzinho Call Me Maybe? Aquele mesmo, da Kali Ray Jepsen. Então, o Ben participou daquele programa de covers, daquele canalzinho que tem no YouTube da BBC Radio 1, e ele fez uma versão dessa canção que, gente, pelo amor de Deus, parece que a música é dele, parece que ele fez uma música diferente. Mas não, é o hitzinho Call Me Maybe, demais. Eu sei, um vídeo pra falar do Ben Howard é muito pouco. Mas se eu fizer um vídeo longo, ninguém vai assistir. Então, tá aí o gostinho. Deixei pra vocês aí um aperitivo desse cara. Mais uma dica pra tua playlist. Mais um cara pra você ouvir, pesquisar, procurar na Wikipedia, procurar no YouTube, procurar no Spotify. Enche aí a tua playlist com as músicas desse cara. E, se você gostou do vídeo, dá o teu joinha. Manda esse vídeo pros amigos tudo aí que gostam de banda, de música, de coisa boa. Let's folk the world. Manda esse vídeo pros amigos.